Bem-vindos a esse incrível documentário sobre pinguins, uma das aves mais adoráveis e fascinantes do mundo. Prepare-se para mergulhar em seu universo e descobrir curiosidades surpreendentes sobre essas encantadoras criaturas que enfrentam desafios únicos em seu ambiente congelante. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar para nos incentivar a trazer mais conteúdos como esse. Nossos pinguins começam suas vidas como ovos, incubados por seus pais com muito cuidado. Após cerca de 30 a 40 dias, os filhotes finalmente nascem, rompendo suas cascas com uma determinação incrível. Os filhotes são alimentados por seus pais com regurgitação de comida, em uma técnica conhecida como alimentação por regurgitação. Eles ficam próximos ao ninho, até estarem prontos para dar seus primeiros passos, desenvolvendo as habilidades necessárias para sobreviver no mundo externo. Os pinguins são aves extremamente adaptadas ao frio. Eles possuem uma camada de gordura isolante e penas impermeáveis, o que os ajuda a suportar temperaturas congelantes, que muitos outros animais não seriam capazes de suportar. Os pinguins são excelentes nadadores. Com suas asas curtas e fortes, eles se movem no oceano em busca de alimento. Eles podem mergulhar a profundidades impressionantes, chegando a cerca de 100 metros, alcançando presas deliciosas como peixes e lulas. Os pinguins são animais sociais e vivem em grandes colônias, que podem chegar a milhares de indivíduos. Eles estabelecem laços fortes entre si, compartilhando a responsabilidade de cuidar dos filhotes e procurar por alimento. Outro comportamento interessante dos pinguins é a construção de ninhos. Eles constroem seus ninhos com pedras, formando pequenas e organizadas colinas. Além disso, eles realizam elaboradas cerimônias de acasalamento, onde machos e fêmeas se exibem para atrair seus parceiros. Os pinguins são aves extraordinárias, capazes de sobreviver em ambientes extremos e viverem em comunidades fortes. Eles são exemplos de dedicação e cooperação, enfrentando juntos os desafios que a natureza lhes impõe. Esperamos que este documentário tenha lhe proporcionado uma visão fascinante sobre a vida dessas adoráveis criaturas e inspire você a proteger e preservar o incrível mundo natural que nos cerca. Agora veremos algumas curiosidades. Existem cerca de 18 espécies diferentes de pinguins, sendo o pinguim imperador o maior deles. Embora sejam pássaros, os pinguins não podem voar. Eles são ótimos nadadores e passam a maior parte de suas vidas na água. Os pinguins são conhecidos por seu jeito desengonçado de andar. Eles caminham com seu corpo ereto e balançam para frente e para trás, o que os torna muito engraçados de observar. Os pinguins são animais monogâmicos, ou seja, eles formam pares para toda a vida. Eles geralmente voltam para o mesmo local onde nasceram para acasalar e criar seus filhotes. Durante o processo de acasalamento e incubação dos ovos, é a fêmea que sai para caçar, enquanto o macho fica protegendo o ovo. Os pinguins possuem uma camada de gordura espessa chamada blubir, que os ajuda a se manterem aquecidos em temperaturas baixas. O pinguim mais rápido é o pinguim jentô, que pode atingir velocidades de até 36 km por hora na água. Os pinguins têm um sistema de comunicação único. Eles emitem sons específicos para chamar a atenção de seus parceiros e filhotes. Os pinguins possuem uma glândula especial localizada na parte superior do corpo que lhes permite eliminar o sal acumulado após a ingestão de água salgada. Por fim, uma curiosidade triste. Muitas espécies de pinguins estão ameaçadas de extinção devido à degradação do seu habitat, poluição e exploração excessiva de recursos marinhos. Bom é isso pessoal, obrigado por assistir até aqui! Não deixe de compartilhar este vídeo e continuar explorando a maravilhosa diversidade de nosso planeta. Juntos, podemos fazer a diferença na preservação de nossa fauna e flora. Até a próxima aventura!